O Grêmio vence por 4 a 0. O Grêmio vence por 4 a 0 na Libertadores da América e vence muito bem. Vence muito bem. Antes de começar, só quero dar um recado para vocês também. Nós do Papo Copeiro, do projeto, do nosso podcast Papo Copeiro, nós perdemos tudo lá no nosso estúdio. Estamos arrecadando aí fundos para a vaquinha. Então eu peço a gentileza de vocês que puderem ajudar. Tem o link aí na descrição, tem o link no comentário fixado para vocês ajudarem com qualquer valor, tá, gurizada? Lembrando que vai ter sorteio de camisa do Grêmio, doada pelo Grêmio. Vai ter a luva do Darley, doada também por Darley. Livro do Auriculara e também um monte de itens decorativos lá da Mugs. que vai estar mandando aí um kit de itens decorativos do Grêmio. Beleza? Então ajuda nós aí que vocês vão estar participando do super sorteio, beleza? E falando agora também um pouco sobre esse jogo. O que foi isso? O que foi este jogo do Grêmio hoje? O Grêmio voltou com raça. O Grêmio voltou com força. O Grêmio é copeiro. O Grêmio quer a Libertadores da América. O Grêmio quer a Libertadores da América. Não apenas por ele. Mas o Grêmio quer a Libertadores da América para o Rio Grande do Sul. Exatamente isso. O Grêmio é copeiro. O Grêmio quer trazer essa Libertadores da América. Quer trazer essa taça para o nosso estado. Para o nosso Rio Grande do Sul. O nosso Rio Grande do Sul que está adoecido. Nosso Rio Grande do Sul que está machucado. Está ferido. Está abalado. O Grêmio está fazendo de tudo para trazer esta Libertadores da América para cá. E tudo indica que nós podemos. Nós podemos. Hoje o Grêmio mostrou a força. Hoje o Grêmio mostrou a força. Hoje o Grêmio mostrou a força. Mostrou o que é vestir a tricolor. Mostrou o porquê tem três taças da Libertadores no armário. Hoje o Grêmio foi Grêmio. Os jogadores entraram com vontade. E eu digo e repito para vocês. O Grêmio está entrando em campo. Está entrando com muito mais gana. Ainda depois do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Além de desportivamente, o Grêmio querendo a Libertadores. Agora o Grêmio busca pelo seu estado. Pelo estado do Rio Grande do Sul. Então o Grêmio vai tentar trazer essa taça. Vai tentar trazer a taça da América. A quarta. O tetra. O tetra. O tetra pode ser do Grêmio. O tetra vai ser do Grêmio. Pensamento positivo. Todo mundo que acredita vai digitar aqui embaixo. Eu acredito. Eu acredito. Se tu acredita que o Grêmio pode sim ser campeão da América. Mesmo fragilizado. Mesmo com o estado estando totalmente abalado. O Grêmio pode trazer esse título para alegrar. Para dar um ânimo para os torcedores gremistas gaúchos. Então comenta. Comenta. Comenta se tu acredita que o Grêmio pode trazer essa taça da Libertadores da América aqui. Aqui. Aqui para o Rio Grande do Sul. Para a arena. O que o Grêmio fez hoje? O que o Grêmio fez hoje, senhoras e senhores? Foi mágico. Foi mágico. O Grêmio. Jogou contra o The Strongest hoje. De uma forma. Com que não se tem. Com que não se teve. Ainda neste ano. O Grêmio entrou com aquele pensamento. Nós perdemos para vocês na altitude com o time reserva. E vocês acham. Vocês acham que vão vir aqui no Brasil. Jogar aqui na nossa terra. Depois de nós estarmos fragilizados. E vocês vão sair daqui com uma vitória. Com um empate. O líder The Strongest não sabe a força, o poder do Grêmio. E eu acho que eles não tiveram a noção da grandeza do Grêmio. Como eles ganharam lá, acharam. Vamos ganhar também do Grêmio no Couto Pereira. Ou se fosse na arena. Eles não tiveram. Eles não mensuraram o tamanho do Grêmio. Eles não tiveram discernimento do time que eles estavam enfrentando. Eles entraram perdidos. Entraram perdidos. Não estavam conseguindo marcar o time do Grêmio. No primeiro gol. O Diego Costa deixa o zagueiro caído no chão. Zagueiro lateral. Também não me importa qual é a posição do cara. Eu sei que era um lixo. O cara esfregou a bunda no chão. E o Diego Costa cruzou. Meteu no pezinho do Soteldo que colocou a bola lá dentro. O que eu vou falar de João Pedro? O que eu vou falar? Cara, não tenho o que falar sobre João Pedro. Melhor lateral do Brasil. João Pedro, melhor lateral do Brasil. Que lateral é esse? O lateral que entra, chuta de perna direita, de perna esquerda. Confunde a zaga, confunde o goleiro. Temos Galdino, que é muito criticado. Mas ele tem uma força no chute. Ele tem vontade. Ele demonstra muita raça. Ah, ele é limitado no OTG. Sim, é limitado. Mas ele está entregando. Ele está entregando. Jogou com raça, fez gol. Um golaço, inclusive. E depois tivemos um quarto gol, que foi uma obra de arte. Gustavinho. Está evoluindo a cada jogo. Limpou meia dúzia de jogador do The Strongest. Ninguém conseguiu pegar o garoto. E ele tocou a bola lá dentro. Lá no cantinho. No fundo do gol. E é isso que eu digo, cara. O Grêmio está jogando muito bem. Voltou muito bem. Eu espero que mantenha. Espero que seja assim até o final da Libertadores da América. O Grêmio tem a obrigação. A obrigação de trazer esse título para o nosso Rio Grande do Sul. Nós merecemos. O povo gaúcho. O povo gremista merece ter essa taça na arena. Essa taça no Rio Grande do Sul. O Grêmio é o representante gaúcho na Libertadores da América. O Grêmio é o representante gaúcho na Libertadores da América. E essa Libertadores deve ser nossa. Se tu acredita, comenta aí embaixo. Eu acredito. Tu acredita no Tetra da Libertadores do Grêmio? Sim ou não? Comenta. Eu acredito ou não? Quero saber a tua opinião aqui embaixo. Muito. Quero saber muito a tua opinião aqui embaixo. Obrigado.